E de repente um cachorro solto vem desgovernado tentar morder. E aí, o que você faria? Nesse caso aqui, ela fez o que a gente indica, tentar suspender esse cachorro, colocar longe pra que o outro cão não consiga pegá-lo. Só que, infelizmente, não deu certo. E tudo fica pior porque no momento que o cão dela tá se defendendo, ela tira, ela tenta tirar o cachorro dela com a guia, ela puxa e o cachorro se afasta. Bom, aí as coisas pioram quando chega esse rapaz, esse homem aí, e começa a bater com alguma coisa que não dá pra saber. E eles ali tentando socar. Se o cachorro mordeu, não adianta você bater, não adianta você chutar, não adianta você tentar fazer nada. E principalmente, não puxa, porque se você puxar e a mordida tiver encaixada, ela vai rasgar, aí vai piorar o negócio. O que você tem que fazer é o seguinte. Primeira coisa, mantenha a calma e use a própria guia que você tá passeando com o seu cão pra transformar ela num enforcador e fazer um mata-leão. Por quê? Asfixiando o cão, tirando o ar dele, automaticamente ele tende a soltar a mordida. Soltando a mordida, a hora que ele voltar, ele vai tentar morder de novo. E você, com essa guia, vai conseguir afastar o cachorro dessa maneira. Alguns casos podem ser de vida ou morte, então é extremamente necessário que você tome medidas drásticas. Me conta aqui nos comentários o que você faria se isso acontecesse com você.